Olá amigos de Pirapemas, olá você que nos acompanha aí nas redes sociais e nas TVs que tem parceria com a nossa programação. Você que acompanha o programa Pirapemas em Ação no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, no nosso grupo no WhatsApp, enfim. E quero aqui deixar aqui os meus agradecimentos a todos os romeiros de São Raimundo Nonato dos Mundo 2, aos romeiros de Nossa Senhora da Conceição, que participaram aí do Encontro das Imagens agora sábado. No último sábado aí tivemos o Encontro das Imagens de São Raimundo Nonato e Nossa Senhora da Conceição. E São Raimundo Nonato, muito tempo, veio aqui a nossa cidade e veio agora mais uma vez sábado participar aqui da nossa festa, da nossa padroeira, que está sendo realizada até o dia 8 de dezembro. De antemão a gente convida você e toda a sua família a participar da nossa festa, da nossa padroeira aqui da cidade de Pirapemas, tá bom? E eu quero também, claro, deixar aqui o meu ponto de vista, que eu senti falta realmente dos romeiros de São Raimundo Nonato. Teve muita gente na nossa caminhada, na nossa carreata, teve muita gente, mas eu senti falta dos romeiros de São Raimundo Nonato, que aqui em Pirapemas, aqui em Pirapemas, na nossa cidade, tem muitos romeiros. Tem muitos romeiros de São Raimundo Nonato, mas eu senti falta. E deixo aqui o meu ponto de vista, que próxima oportunidade, qualquer evento de São Raimundo Nonato, quero a presença de todos os nossos romeiros aqui de Pirapemas, tá bom? E vamos aí aguardar 2024, vamos aguardar o mês de agosto, o mês que festeja o santo vaqueiro São Raimundo Nonato dos Muludus em Vaz de Grande, tá bom? Para todos comparecerem lá em Vaz de Grande. Quero aqui deixar o meu abraço a toda a caravana de Vaz de Grande, que veio com a imagem de São Raimundo Nonato, a Olinda Pires, na pessoa do padre João Evangelista, que foi um dos padres que veio de Vaz de Grande, que celebrou a missa campal aqui em nossa cidade, tá bom? Um forte abraço a todos, fica aqui meus agradecimentos, tá? A todos que compareceram na carreata do Encontro das Imagens. E até o dia 8, até o dia 8 de dezembro é comemorado o festejo aqui da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Se inscreva aí no nosso canal no YouTube, compartilhe as nossas matérias e até a próxima oportunidade. Valeu!